Música Isso aí galera, seguinte, dando continuidade aí a 8.112 em exercícios, questões estilo CESP. Nós agora vamos ainda continuar a falar a respeito de provimento e vacância. Já falamos já de nomeação, já falamos de reversão, já falamos de aproveitamento. Agora nós vamos começar com um tema chamado readaptação. Olha só essa questão aqui do CESP. A readaptação é a reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado quando invalidada a sua demissão por decisão judicial. Muitas pessoas confundem esses nomes, esses nomes são muito parecidos. Readaptação, reversão, recondução. É só você lembrar o seguinte, reversão é volta. É volta quem estava o quê? Aposentado. Reintegração, volta de quem estava demitido. Readaptar é mudar você de cargo. Tirar você de um cargo, levar para outro cargo. E reconduzir é trazer você de volta para o teu cargo o quê? Anterior. Nesse caso aqui, a questão fica errada por qual motivo? Reinvestir é colocar uma pessoa no cargo novamente. A reinvestidura seria isso. E a reinvestidura não se dará com a readaptação. Então, aqui o certo seria tirar a palavra readaptação e colocar a palavra aqui o quê? Reintegração. Para que a questão ficasse correta. Então, essa questão 25, ela está errada exatamente por isso. Beleza? Quem volta, quando demitido, ele é reintegrado e não readaptado. A questão de número 26, ela diz assim, nos casos da reintegração, encontrando-se provido o cargo, o seu eventual ocupante, quando estável, será reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização, ou aproveitado em outro cargo, ou ainda posto em disponibilidade. Olha só essa historiezinha aqui. Olha só essa história. Vamos imaginar que esse camarada aqui é o Davi. Trabalha aqui com a gente. É um menino que mexe com material. Entendeu? E aí o Davi, então, ele, vamos supor que ele está simbolizando um cara que foi reintegrado. O reintegrado, esse é indenizado. Quando o Davi voltou para o cargo dele, tinha gente no lugar dele. Ó, aqui o Davi, digamos que ele estava em um cargo de primeira classe, que é um cargo de segunda classe. Quando o Davi voltou, quem estava aqui no lugar do Davi, ó, era a Priscila, nossa querida colega também aqui do Estúdio Aulas. Beleza? Acontece o seguinte, Davi voltou, Priscila está no lugar. Quem é reintegrado, tira quem está no lugar dele. Então, Priscila vai ser o quê? Reconduzida. Só que o que acontece é o seguinte, quando a pessoa é reintegrada, aí, a Priscila que é reconduzida, ela tem que ser estável? Tem, tem que ser estável. Você vê que até aqui, ó, a questão não tem nenhum problema. Que, na verdade, essa questão não tem problema, está correta. Então, ela diz o seguinte, o ocupante, quando estável, será reconduzido ao cargo de origem, sem direito de indenização, ou aproveitado em outro cargo ou ainda posto em disponibilidade. Por que ele fala isso? Ou aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade. Essa parte final da questão aqui, ó, que também está correta, está tudo correto nessa questão, ela se dará se, na situação da Priscila, voltar para o cargo dela, já tivesse alguém no lugar. Tipo, já tivesse, por exemplo, né, o Chicon. Chicon, aí, ó, Chicon, é o Chicão, é o menino que faz a maquiagem da gente aqui, Chicon, entendeu? E aí, se o Chicon já tivesse aqui, o que ia acontecer com Priscila? Priscila, Priscila é que ficaria aproveitado em outro cargo, ó, e iria para outro cargo ou ficaria, o que, em disponibilidade. Essa questão aqui, então, está corretíssima e o Jabulano está balançando a cabeça, ele morrendo de rir, porque eu não falei dele nessa questão. Mas na próxima pode deixar que eu falo, beleza? Beleza?